Sementes misteriosas, lembra as sementes misteriosas? Começaram a chegar dos envelopes, as pessoas vindo da China, daquela região da Ásia toda lá? Pois é, as autoridades ainda não sabem quantas pessoas aqui no Brasil receberam encomendas com sementes vindas provavelmente da Ásia, não é? As autoridades continuam investigando de onde elas vieram e do que se tratam. Agora um estudo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura detectou nessas sementes vindas da Ásia, fungos, bactérias e até mesmo a possibilidade de pragas que não existem aqui no Brasil. É, coisas que não existem aqui no Brasil. Quem estaria mandando isso? Por quê? É um perigo, gente. Daniela havia feito algumas compras em sites chineses, mas havia algo de errado. Eu tinha recebido as encomendas, né? E eu estranhei... A minha surpresa foi que eu pensei que de repente tinha ficado alguma coisa pra trás, algum pacote pra trás. Várias sementes minúsculas aparentemente inofensivas. Como já tinha lido que outros brasileiros também estavam recebendo, manteve elas intactas. O estudo realizado pelo Ministério da Agricultura detectou nessas sementes vindas da Ásia, fungos, bactérias e até mesmo a possibilidade de pragas que não existem no Brasil. Casos semelhantes ao de Daniela já foram registrados em 23 estados e no Distrito Federal. Só no Rio Grande do Sul são cerca de 20 recebimentos dessas sementes. Entre as recomendações das autoridades está a de jamais abrir os pacotes ou descartar o produto no lixo. Não implante, não descarte no ambiente, esgoto, lixo, qualquer forma de descarte, né? Orientação que seja encaminhada às inspetorias de defesa agropecuária ou o escritório central da Secretaria da Agricultura para que nós possamos recolher e encaminhemos para análise e posterior descarte adequado. Algumas linhas de investigação sobre o assunto estão sendo levantadas. Uma delas consiste no envio de embalagens leves, que custam menos, por lojas online. Com o uso do código de rastreamento do transporte, vendedores estariam acompanhando a entrega e, assim que concluída, fazendo a avaliação da venda como excelente, aumentando a própria reputação de forma fraudulenta.